Isso é resenha, segura a pressão Prometi que hoje o rolê ia ser de boa Mas nunca é de boa E eu jurei pra mim que ia beijar só uma boca O voda é que eu sou vida louca Melhor cê não se apaixonar Não quero te decepcionar Se eu falei que te amava e ia pedir a sua mão Eu tava doidão Se prometi ficar em casa e nunca mais ir pro bailão Eu tava doidão Se eu falei que te amava e ia pedir a sua mão Eu tava doidão Se prometi ficar em casa e nunca mais ir pro bailão Eu tava doidão Eu tava doidão Eu tava doidão Eu tava doidão Eu prometi que hoje o rolê ia ser de boa Mas nunca é de boa E eu jurei pra mim que ia beijar só uma boca O foda é que eu sou vida louca Melhor cê não se apaixonar Não quero te decepcionar Se eu falei que te amava ia pedir a sua mão Eu tava doidão Se prometi ficar em casa e nunca mais ir pro bailão Eu tava doidão Se eu falei que te amava ia pedir a sua mão Eu tava doidão Se prometi ficar em casa e nunca mais ir pro bailão Eu tava doidão Se eu falei que te amava ia pedir a sua mão Eu tava doidão Se prometi ficar em casa e nunca mais ir pro bailão Eu tava doidão 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 Isso é resenha garantida E o Me Leva Papai Explodiu Vida, chateia comigo não, pô Não leva pro coração não, viu Cê já sabe Papu, papu